Bom dia traders, começar o vídeo de hoje por dar uma nota de parabéns à equipa francesa pela conquista do Mundial. Em relação aos mercados, o dia 2 chega marcado pelo encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin, numa altura em que o índice S&P 500 subiu pela primeira vez desde Fevereiro, após aquela correção que aconteceu em Fevereiro, subiu para cima dos 2.800 pontos, procurando então cimentar-se acima desse mesmo valor. Em relação aos dados económicos do dia 2, o grande destaque vem então para as vendas a retalho, que saem na abertura da ação norte-americana a uma e meia hora portuguesa e já no final do dia os dados do CPI neozelandês que darão então um barómetro importante da inflação da economia neozelandesa. Obrigado e resto pela semana.